a gente a nossa receitinha do dia hoje tô vindo mais uma receitinha de sabonetes usando a nossa base branca e né que tá no canal atendendo os pedidos seguidoras que entrar nos comentários e pedir vana passa uma nova receita de base branca e pra gente sem soda e eu fiz a receitinha já é a terceira receita usando a base a gente vai usava toda aqui em três receitas na é dando a idéia pra vocês né de repente está na cidade que tem essência vai fazer com a essência se não tem eu ralei duas barras de sabonete glicerinado gente dessa marca aqui mas podendo ser qualquer glicerinado que vocês tiverem ou mais fácil para achar né então tá aqui duas barras e eu vou cortar aqui a nossa base olha isso tranquilidade a gente fazer a dissolução podendo se como a base foi feita né com sabão de coco de coco artesanal né feito com óleo de coco babassu então fica perfeito perfeito olha isso vamos aqui agora é só ligar o fogo a nossa base gente deixasse ela pra você eu acho que fiquei ela um dia após porque a nova receitinha né que a gente está aí no canal do pó secante com dois dias fica sequíssimo mas a base ela dissolve tranquilamente bem vou deixar de dar uma dissolvidinha que volto mostrando pra vocês o tanto que é tranquilo dissolver essa base que tá bom já volto com vocês oi gente olha aqui como que é mais tranquila a dissolução olha esse aqui a base dissolver antes do supermercado já enrola rolou tudo o sabonete do mercado então é super tranquilo olha isso agora vamos deixar dissolver totalmente né para ficar bem lisinho eu volto aqui com vocês só um minutinho e gente voltei que a gente soubeu e completamente desligando o fogo olha isso tanto que é tranquilo a nossa base só com perfeição vou pegar o nosso álcool nosso pó tá aqui do lado nosso pó secante vai entrar o nosso álcool mas antes disso vai entrar aqui o nosso extrato glicólico né gente aqui de melãozinho olha isso uma duas três mas podendo gente seu óleo corporal que vocês tiverem aí do seu uso viu então é a mente néж e ser bem o que vale o seu óleo e sabonete né perfeito pegando o nosso alto vai entrar 150 ml de álcool sendo que podemos ser 46 por cento o álcool de cereais gente eu vou entrar o nosso pózinho uma, duas, três, quatro colheres, mexer bem, fica sabonetes perfeitos, gente, perfeitos, vamos colocar agora, vai afinar mais, mas não tem problema, deixar cair aqui o nosso pozinho, pegando tudo, que não está bonito para ninguém, não podemos deixar nada para trás, verdade? Isso, mexer bem para encorpar, olha aqui, perfeito, vou pôr a nossa conchinha aqui para a gente começar, já passei óleo corporal nas forminhas, gente, olha meus cachorrinhos querendo batizar o vídeo, vamos aqui, mexer bem, olha isso, olha para aqui, para encorpar esse pó aqui, gente, isso é os cachorros, pessoal pegando o lixo, vou dar uma paradinha, só um minuto, olha que abençoado, espaçou o barulho, vamos começar a colocar nas forminhas, as forminhas passadas, o óleo corporal, vamos aqui, fica bem líquido, né, a gente acha, nossa, será que vai endurecer, gente, fica perfeito, primeira forminha, segunda, para os que não mexe com soda, né, gente, vai poder fazer seu sabonetinho, vamos aqui, perfeito, isso, vou terminar de encher aqui, já volto com vocês, olha que abençoado, terminei de colocar, agora é só deixar endurecer, por 24 horas, essa espuminha aqui, a gente pode borrifar álcool, se quiser deixar, pode também, porque dá um modelo também nele, mas ela fica durinha, tá bom? Eu vou deixar por 24 horas e volto com vocês. Gente, voltei aqui, uma vez com o nosso sabonete, após 24 horas, gente, olha isso aqui, olha isso aqui, o que ele quis fazer com a gente, olha que lindo que ficou, ele ficou com duas cores, perfeito, perfeito, super seco, vocês sabem, né, passando óleo corporal nas forminhas, ele sai com maior tranquilidade, então, gente, esses pós, né, tanto o pó base para sabonetes, como o pó secante caseiro, né, com sabão glicerinado, e o pó podendo ser feito com sabão glicerinado, com o de coco, acrescentando um sabonete também, fica perfeito, tá aqui também, gente, no canal, o nosso álcool em gel multiplicado, com dois ingredientes, vou estar deixando o link aí para vocês, vai ser uma explosão, é o antes e o depois, viu, gente, você vai comprar e vai fazer, vocês vão ver o que eu estou falando, vou estar deixando o link aí para vocês, aqui, gente, está secando, é o nosso sabão, desengordurante, de sapole e oxigenada, perfeito também, estou deixando ele aqui por dois dias, já entrou o pozinho aqui da receita, pensa, então, aqui, eu já desenformei antes aqui, para mostrar para vocês, aqui, o mar de sabão está aqui, tudo usando o pó secante, né, olha o formatinho aqui, desse formato que vocês podem vender, vou estar deixando o link, né, do site da loja, MVM, produtos e utilidades, parceria com o canal, esse aqui, gente, esse pó, vocês podem comprar sabão de qualquer marca, e fazer sabões sequíssimos, olha esse aqui, usando o nosso pozinho, é o antes e o depois do nosso pó, no nosso canalzinho aí, olha aqui o dia new, tudo seco, gente, é os multiplicados, é tudo na mesma quantidade, né, com duas barras, a gente consegue mais cinco, né, vão para sete barras, 250 gramas, então o pessoal está ganhando um bom dinheiro com esse pó, olha esse aqui, para as bocas escuras, tudo entrou, entra também até com óleo de fritura, com soda aí, que não tem o sebo de boi, o pozinho vai estar entrando aqui no lugar, com um litro a gente consegue 11 barras, colocando o nosso pozinho, esse aqui, gente, multiplicado também, usando o pó das cascas da laranja, ó, seco, gente, é seco, 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 a gente conseguiu, o pó é oficial no canal, é uma base do nosso canal, ele não sai das receitas, ele não sai das novas criações, ele vai ser no nosso canal, tipo álcool, álcool não entra em tudo, ele vai entrar junto com álcool, que é para entrar secando, olha aqui, por isso que o Mano, você está mostrando em todas as receitas, por que que tem que mostrar? para vocês que não mexe com soda, vai fazer seu pozinho ali, vai ter seu sabão sequíssimo, 24 horas, desenformou, deixa dois dias, e façam nesse formatinho aqui, pode vender, não precisa de processo de cura, nada, é porque tem gente que não pode mexer com soda, tem alergia a soda, Mano, mas o do mercado, tem soda, mas no momento que a gente põe todos os nossos ingredientezinhos aqui, enfraqueceu totalmente, então aquela pessoa que tinha aquela alergia, ele vai poder mexer super bem aqui, ou com esse aqui, que foi feito totalmente com de coco, então é para dar acesso, gente, para vocês aí, tá bom? Nossos sabonetinhos aqui, eu vou estar deixando eles secarem, por 24 horas, no mesmo formato, olha aqui, são três receitas com a base, eu vou pegar mais duas, eu estou no mar de sabão, e sabonetes, olha esse aqui, fiz a base, que as abençoadas pediram, esse aqui ficou tipo brinquedo, olha os branquinhos aqui, então eu estou deixando eles aqui, por dois dias, secarem, para a gente plastificar, o sabonete plastificou, podem tomar banho, então eu fiz a base branca, que me pediram, Vânia, faz a base branca, aí para a gente, que não mexe com soda, eu fiz a nova base branca, os sabonetes, como que fica, então cada receita, dando uma opção, para você que não tem acesso, a essência, o canal sempre dá essa opção, para vocês, então estão todas aqui, primeira, segunda, terceira receita, com a nossa base, e eu vou voltar lá naquela base, e vou linkar essas três receitas aqui, para vocês terem ideia, entendeu, vai estar lá todos os links, e um casado no outro, de cada receita, a gente colocando as outras duas, e o link da base já está lá, para dar ideia para vocês, e fazerem ganhar um bom dinheiro, tá bom gente, ficou lindo demais, olha isso aqui, é brinquedo, parece uns brinquedinhos, só que não, esses sabonetinhos pesam, 150 gramas cada um, não parece, mas as forminhas são bem fundas, vendo, aqui a gente só toma banho com eles, super, super tranquilo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá muito like no vídeo, muito joinha, é muito importante, para a receitinha crescer mais, se inscreva no canalzinho, das donas de casa, vamos ajudar, esse canalzinho, das donas de casa, a crescer mais, e compartilha muito, aí nas redes sociais, viu gente, a receitinha, sigam o nosso canalzinho, no Facebook, Vânia Aventura Leandro, no Instagram, Vânia Dicas Caseiras, e lá embaixo, está o contato comercial do canal, e outra coisa gente, queria fazer um pedido, para vocês que seguem o canal, no momento que vocês, clicou no vídeo, assistam aquele anúncio, da capinha do vídeo, do começo ao fim, aquilo lá é muito importante, para ajudar o nosso canal, a crescer mais, está bom, muito importante, de repente, você pula o anúncio, não pula não, assiste o anúncio, do começo ao final, isso conta aqui, para o canal, até o tempo que vocês assistiram, se for um segundo, dois segundos, três segundos, de repente, tem o anúncio, lá até de um minuto, se assistiu só um pouquinho, assistam, vamos ajudar esse canalzinho, a crescer, em todos os vídeos, eu vou estar colocando lá, abençoados, assistam o anúncio, até o final, vamos ajudar, é muito importante, para o canalzinho, crescer mais, está bom, fiquem com Deus, abençoados, e aí, Obrigado.